MÚSICA Eu levo os meus olhos para o alto E o meu socorro vem de Ti Em Ti está a minha confiança E o meu bom futuro O Teu reino em mim É justiça, paz e alegria O mesmo espírito da fé que me traz vida Criei, por isso falei Eu não me guio por circunstâncias Eu não me guio por emoções Não tenho tempo para duvidar Mantenho firme a minha confissão Justificado sou em Cristo Tudo é possível ao que crer Estou bem certo do que espero O justo viverá pela fé Eu levo os meus olhos para o alto E o meu socorro vem de Ti Senhor Em Ti está a minha confiança E o meu bom futuro Teu reino em mim É justiça, paz e alegria O mesmo espírito da fé que me traz vida E o meu socorro vem de Ti Por isso falei Eu não me guio por circunstâncias Eu não me guio por emoções Não tenho tempo para duvidar Mantenho firme a minha confissão Justificado sou em Cristo Tudo é possível ao que crer Estou bem certo do que espero O justo viverá pela fé Pela fé estou provando Que meus olhos ainda não veem Eu não me guio por circunstâncias Eu não me guio por emoções Não tenho tempo para duvidar Não tenho tempo para duvidar Mantenho firme a minha confissão Justificado sou em Cristo Tudo é possível ao que crer Estou bem certo do que espero O justo viverá pela fé 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 O justo viverá pela fé